E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Então de repente sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa meu cachorro Que é louco Por ela também, por ela também E a gente ficou, se embolou Se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou Se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Então de repente sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou Se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou Se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou E a gente ficou, se embolou A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua Com um beijo seu Saudade E desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu Pra não ficar carente Pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu diga em cima do colchão Cada te amo que eu diga em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta O que eu deixei escapar Não passa na minha cara eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar